Música Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão É com a proteção de Deus É com o amor de Jesus Cristo O homem de Nazaré Com as bênçãos do nosso querido Primeiro Santo Brasileiro Santo Antônio de Santana Galvão Que vamos viver mais esses 15 minutos De fé Este momento de fé Amor e devoção a ele São Frei Galvão E quando começa Começa com o nosso querido padre Armênio Nogueira O padre de Frei Galvão acendendo a vela E convidando todos nós Todos nós que amamos nosso primeiro Santo Brasileiro A rezar com ele A oração de Frei Galvão Então vamos olhar a imagem do nosso primeiro Santo Brasileiro E juntos dizer sua oração Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos adoro, louvo e vos dou graças Pelos benefícios que me fizestes Peço-vos por tudo que fez e sofreu O nosso Santo Antônio de Santana Galvão Que aumenteis em minha fé A esperança e a caridade E vos igneis conceder-me a graça Que ardentemente necessito Amém Vamos conhecer mais uma graça que nos chega Pela intercessão de Frei Galvão Padre Armênio querido Eu pergunto Iniciando esse momento A pessoa que nos assiste aí Você mesmo É com você que eu vou falar Você já escreveu a sua carta para Frei Galvão Contando o milagre e a graça que você alcançou Ainda não? Ah Eu e o Padre Armênio convidamos você Agora Escreva Amanhã de manhã Daqui a pouco Pegue um papel, uma carta Escreva para o Mosteiro da Luz Está passando aí na telinha O endereço, o telefone Escreva contando a graça que você alcançou Ou teu marido parou de beber Você se curou daquela doença que você tinha Teus filhos estão bem Passaram nas provas que tu querias E teu marido também Foram aprovados num concurso E a vida melhorou aí em casa O que quer que tenha acontecido em tua vida Você agora Agora de manhã cedo Agora você vai dormir Depois que nos ouvir aqui Você vai dormir Porque vai receber a benção ao final do programa do Frei Galvão Você vai dormir tranquilo e em paz Mas amanhã você vai nos contar Porque agora Eu passo a ler a carta de alguém Que como você Escreveu para o Mosteiro Contando A história Uma história bonita A história que aconteceu na sua vida Por intercessão de Frei Galvão Eu passo a ler a carta de Frei Galvão E essa cartinha querido Padre Armênio Nogueira Ela foi escrita pela senhora Rumilda Corrêa É assim mesmo o nome dela Rumilda Corrêa Moradora no bairro São João de Itajaí Em Santa Catarina Aquela terra linda Oh terra bonita Que é Santa Catarina Lá em Itajaí E eu sempre pergunto ao Padre Armênio Padre Armênio O senhor conhece Itajaí Lá em Santa Catarina Itajaí não Conheço Pissarras Florianópolis Blumenau Mas Itajaí ainda não passei não Por que o senhor não foi lá Se esteve tão pertinho É mesmo né Falta de tempo Oh Padre Armênio Da próxima vez Vá lá visitar essa terra linda Desse povo maravilhoso Desse sul Desse nosso Brasil E essa cartinha É desta senhora Chamada Rumilda Corrêa Ela mora na rua João Melquíades Lá em Itajaí Começa dizendo assim Padre Armênio Eu comunico ao mosteiro da luz Que com a graça de Deus Chegou até a mim As milagrosas pílulas de Frei Galvão Chegaram através de pessoa Que eu jamais havia ouvido falar Foi uma moça Que esteve aí em São Paulo No mosteiro da luz Para buscar essas pílulas Para uma pessoa doente E ao mesmo tempo Trouxe algumas pílulas a mais Para doar a alguém que necessitasse Ela encontrou-se por acaso Com uma cunhada minha E doou essas pílulas para mim Fazendo então Questão de me conhecer Eu havia Há poucos dias antes Através de uma reportagem Na televisão Tomado conhecimento Desta pílula milagrosa De Frei Galvão Como eu me encontrava doente Recém operada De um câncer na mama De um câncer de mama Eu pedi com toda a minha fé Que chegasse até Chegasse até a mim Estas pílulas E eu fui atendida E eu tomei com muita fé Fé que pela intercessão de Frei Galvão Eu iria me curar Passado alguns dias Passado alguns dias Eu sonhei Sonhei que algo saia Pelo meu braço Até minha mão Um monstro Que queria voltar E se alojar em mim Mas ele foi arrancado Gritando 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 E bufando E no meu sonho Eu rezava O creio em Deus Pai E o Pai Nosso E a Ave Maria E assim ele foi embora Do meu corpo Eu considero que foi um milagre isto Pois morando aqui em Itajaí Santa Catarina Eu obtive Eu consegui esta graça Já se passaram quatro anos E quatro meses E eu agora estou bem Estou bem Graças a Deus Não sei se me fiz entender Mas era uma obrigação Da minha parte Relatar este milagre Frei Galvão Me atendeu Graças a Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe A todas as irmãzinhas Do Mosteiro da Luz E a todos A todos Que a Frei Galvão Possam recorrer Um abraço em Cristo Meu nome é Humilda Viva Frei Galvão Viva E o que é bonito Nesta carta Que você escreve É quando você diz Tomei com fé As pílulas Na certeza De que ia ser curado É a fé Que as pílulas Do Frei Galvão Não é uma pílula Medicinal Ela não tem lá dentro Nenhum componente químico Alguma droga Alguma coisa Como tem os outros remédios É uma oração É uma oração Que o Frei Galvão Rezava Nossa Senhora E ele escreveu Num papelzinho Enrolou E deu para uma pessoa Tomar Então as pílulas Tenha fé Nos nossos santos No Frei Galvão E naquilo que a igreja Nos apresenta Como um meio Da gente conseguir Uma graça Uma cura Na nossa vida Padre Armênio Nogueira Tem um sonho Este sonho do padre Meu querido padre Armênio Nogueira Eu também sonho E quem também sonha Este sonho O mesmo sonho É nosso querido presidente Da outra fama Sidney de Oliveira Qual é este sonho Padre Armênio? Então o nosso sonho É que cada igreja No Brasil Tenha a imagem Do nosso Frei Galvão E nós queremos Através do nosso programa Levar o nosso Frei Galvão Até uma comunidade Até uma igreja Do nosso Brasil Por isso a gente pede Que nós temos agora O WhatsApp Que é o número 966832966 Que você escreva O nome da tua comunidade O nome do teu padre O telefone Para a gente entrar Em contato Que aí nós vamos Selecionando Os pedidos Que vai chegando E quem sabe Uma vez por mês A gente leva Frei Galvão A gente vai fazer A missa E você não vai Gastar nada Você vai receber De presente Uma imagem De Frei Galvão Para colocar na igreja E na tua cidade No teu bairro Então entre em contato Conosco Para que a gente Possa levar Frei Galvão Somos devotos De Frei Galvão Oh Frei Galvão Ah de estar Em cada igreja Desse Brasil E nós Padre Armênio Vai celebrar Uma missa Na tua cidade Na tua igreja Você vai receber Uma imagem De Frei Galvão É a nossa Ultra fama Que nos dá Essa possibilidade De fazer isso Eu vou cantar Essas canções Que fiz Para Frei Galvão Nesta missa Linda Que toda a cidade A cidade Vai feliz Engalanada Receber Frei Galvão Ligue para nós Ligue no whatsapp Nesse número Que Padre Armênio Acaba de dar Padre Armênio Querido O Brasil Espera todo dia Que o senhor Nos fale O evangelho Do dia de hoje O evangelho De hoje Jesus Pedem para ele Um sinal Nós queremos Que o senhor Nos dê um sinal Para que a gente Possa realmente Acreditar Naquilo que tu fazes E Jesus fala Mas tantos sinais Já foram dados E você ainda Não consegue entender Então para vocês Que são Uma geração Sem fé Incrédula Já foi dado Muitos sinais Que vocês Possam perceber Os sinais Que Deus nos concede Na nossa vida E nós também Temos que perceber Os sinais De hoje De Deus Na nossa existência Através Da nossa fé Em Jesus Cristo Mas agora Eu quero que você Tenha um minutinho De atenção Para um recadinho Que a nossa Ultrafarma Tem Para você Você Está apenas um clique De entrar Em uma das maiores Farmácias do Brasil De ter descontos De até 90% Em suas compras De ter uma logística Eficiente Pronta para entregar Em qualquer parte Do Brasil E uma equipe Focada em desenvolver Um site com tecnologia De ponta Para você comprar Seus medicamentos Com comodidade E segurança Ultrafarma.com.br O portal Do seu medicamento A sua casa Fácil Rápido E barato Acesse E economize Nós estamos vivendo Junto a Deus Obrigado Frei Galvão Obrigado 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 Padre Armênio Nogueira O Brasil Quer ouvir o senhor Essa novidade Bonita Que temos Eu sempre digo Eu sempre digo Que as vezes A gente quer Muita gente Para fazer uma coisa Mas a gente As vezes Não precisa De muita gente Não Precisa de pouca gente Mas pessoas boas E duas pessoas Que abraçaram Assim o Frei Galvão Na sua vida E no seu trabalho Um foi o Cláudio Fontana Fazendo o livrinho Contando a vida As canções Para o Frei Galvão E o outro Nosso amigo Sidem de Oliveira Que fez agora Uma linha de produtos De vitaminas Que leva o nome De Frei Galvão Para que? Para conservar A nossa saúde E para ajudar O projeto Solidariedade Do nosso Mosteiro da Luz Então se você Entrar No site www.ultrafarma.com.br Lá você Saberá Como adquirir Esses produtos Vitamínicos Da linha Ultrafarma Que leva o nome Do Frei Galvão E aí você Estará ajudando A solidariedade Do Mosteiro da Luz E também No Mosteiro da Luz É onde você Encontra O material Que divulga A história As canções E a vida Do nosso Frei Galvão Então nós Temos material Para que você Conheça mais E nos ajude A divulgar O nosso Frei Galvão É É Esse é o momento É o momento de fé Amor e devoção A ele Nosso primeiro Santo Brasileiro E quando você Vier a São Paulo Vem ao Mosteiro da Luz Fica bem no centro Da cidade Bem na avenida Tiradentes 3676 O Mosteiro está ali Construído Que foi Pedreiro Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Por intercessão De Frei Galvão